Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Sou Radz, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero falar de mecânicas que são consideradas ruins e que muitos não gostam dentro dos jogos Souls. Mecânicas que são tanto polemics aí, né? E alguns jogos Souls abordam, os Dark Souls abordam e muitos jogadores não gostam. Inclusive eu quero saber se vocês gostam de alguma dessas que eu vou falar aqui, porque é bem raro algumas pessoas gostarem. Meus queridos, a Black Friday tá chegando, eu quero falar pra vocês do nosso grupinho que a gente tem de promoções aí. Acesse o link na descrição pra vocês entrarem nele lá, a gente tá postando as promoções de Black Friday, jogos, né? Principalmente jogos, tecnologia, etc. Então acessa lá pra você ter as melhores ofertas, beleza? E vambora pro vídeo. Bem, a primeira mecânica que ficou até datada, na minha opinião, e eu não vejo mais pelo menos a From Software fazendo ela, é a mecânica do pulo. Os pulos antigos eram quase que uma burocracia, você quase tinha que assinar um documento e falar, ó, eu vou pular aqui esse trecho. Porque você não pular, você não tem um botão de pulo específico pro personagem, então você tinha que ir correndo e apertar, né? Tipo, clicar com o botão, ou apertar um botão de pulo duas vezes, enfim. Não era um pulo natural, você tinha que fazer tipo dois comandos pro negócio funcionar. Você tinha que pegar impulso, etc. Você não tinha um pulo, um botão que você aperta e o boneco pula, né? Juntando a isso, a gente pode falar que talvez o chute dos Dark Souls, né, não são tão ali interessantes. Tem que apertar tipo pra frente e o R1 e eles não funcionam 100% do tempo. Algo que eu achei muito interessante no Lost of the Fallen, por exemplo, que você aperta apenas dois botões juntos, o R1 e o L1 ao mesmo tempo, e o boneco dá um chute. Algo que ficou muito prático e eu adoraria ver Dark Souls fazer uma mecânica desse tipo aqui. Mas basicamente o pulo, né, antigo do jogo que ficaram ruim, mas pós Sekiro aí, eu acredito que todos os Souls-like agora, né, de ter Sekiro e Ordering, eles tem um botão exclusivo pra pulo e você não precisa pular correndo, né? Você pode andar e pular ali, né? Algo que os antigos não deixavam. Uma mecânica que é exclusiva do Dark Souls 2 e que eles tiraram depois, eu acredito, porque realmente era algo um tanto quebrado, era o Soul Memory. Pois é, o Soul Memory era uma mecânica de nivelamento, ou seja, ele nivelava os personagens no online pelo número de Soul Memory que a pessoa tinha. Mas como é que era contado o Soul Memory? Basicamente, qualquer inimigo que você derrotasse e pegasse a alma deles, ou itens que você quebrasse, não os que estão no inventário, e aumentasse a alma, bosses que você derrotava e ganhava consequentemente almas, aumentava o seu Soul Memory, que era o contador de almas totais que você pegou durante a sua jogatina. Ou seja, não importa, se você pegou a alma, derrotando um inimigo, o seu Soul Memory aumentava. Entretanto, o jogo não levava em consideração, por exemplo, se por acaso você utilizasse essas almas pra comprar itens nas lojas e não upar o personagem. Ou se você morresse e perdesse, já aconteceu de você falecer e perder 20, 30 mil almas. Então, ainda assim, o seu Soul Memory era contado, apesar de mesmo você ter perdido essas almas que estavam lá no seu contador. Então, assim, não importa se você gastava ou não as almas, o seu Soul Memory estava lá, porque era a quantidade de almas total que você pegou. Isso era utilizado para nivelar os jogadores, então você só conseguia fazer um matchmaking online com jogadores com a mesma range de Soul Memory que o seu. E nem sempre isso estava curado, porque pelo fato de que simplesmente você pode ter sido um jogador que perdeu muitas almas e não upotando seu personagem, e aquele outro jogador perdeu muito menos almas que você. Então, ele estaria, tecnicamente, mais avançado, com armas melhores e até um level melhor que o seu. E no PVP, por você ganhar almas, você precisava meio que usar um anel, o Agape Ring, que era pra você não ficar aumentando incontrolavelmente o seu contador de Soul Memory e assim diminuir o matchmaking. Então, era uma mecânica o tanto confusa aí que poderia bugar os jogadores, sendo que era melhor você nivelar por, sei lá, upgrade de armas como o ano 3, por exemplo, o que ficava melhor, né, ou níveis mesmo, mas ali eu sou membro da mecânica o tanto impopular ali entre a galera e os fãs realmente não curtem tanto ela não. Agora vamos para estilos de bosses e que são os bosses que eu vejo serem menos populares nos jogos Souls, a grande maioria deles, que são os bosses estilo Minion. Como assim? Basicamente, os Diáconos das Profundezas, por exemplo, são vários bosses, né, e o boss inteiro é um boy só, né, são vários Minions, mas eles contam como um boy só. Ou você tem os Emissários Celestiais de Bloodborne, ou você tem ali o Prowley Magnus lá do Dark Souls 2. Enfim, acho que vocês já entenderam, né, e o que me levou a essa motivação de falar desse boss aqui é justamente o boss final de Lords of the Fallen, que eu vou falar dele aqui rapidinho, mesmo sendo um pouco spoiler, mas vocês não estão perdendo nada, garanto que não. Acontece que o boss final do Lords of the Fallen, basicamente, ele lembra muito a boss fight da primeira fase da Rinala, que também funciona mais ou menos dessa forma, né, você tem que derrotar ali o chefe que são vários inimigos que contam como um chefe. Então, esse chefe, por exemplo, a luz dele, né, vai passando de um bicho pra outro, você derrota um, aí vai pra outro bicho, você tem que derrotar outro bicho. O grande problema é que essa luta aqui, ele te pune severamente por você chegar perto, essa aqui eu já tô falando do boss do Lords of the Fallen, né, ele cria tipo uma poça de lava ao redor ali, então acaba que é melhor você derrotar os inimigos à distância, se possível, aqui. E essa luta é chata, simplesmente insuportável, um dos piores boss fights que eu já vi na minha vida, por causa disso, você tem que ficar indo em bichinho por bichinho, conforme vai transportando a alma, e isso vai diminuindo o HP do chefe, né, você não tem uma luta de fato com o chefe, essa daí é a luta final do Lords of the Fallen. E ele parece muito esses bosses que a gente tem, que são esses bosses nesse estilo, aí que são os bosses, que são vários bosses, e não tem tipo um boss único, né, eles todos compartilham tipo um HP também. Ou também a gente pode considerar até boss minions, né, que são o boss ali da coruja do Lords of the Fallen, e bosses que ficam vindo, spawnando minions ali, que também acho que eles entram nessa categoria. Boss minion é insuportável, e eles acabam sendo até os mais esquecíveis, o que a galera menos gosta nesses jogos, né, não sei se vocês já pararam pra perceber isso. Temos outra mecânica do Dark Souls 2, que também a galera não é muito fã, que é a adaptabilidade. Adaptabilidade, embora eu assim, eu penso de uma forma um pouco positiva, que ele ajuda você, por exemplo, a se curar mais rápido. Então, é uma mecânica, assim que, pô, você meio que, né, tá moldando o seu personagem, ele torna uma construção de personagem um pouco mais complexa, se vocês me entendem, sabe? Mas, do outro lado, a grande maioria aí ignora isso, e aceita o fato do que o personagem se cura igual uma lesma, e trabalha em torno disso, ao invés de upar a adaptabilidade. Então, acaba que ele vira uma mecânica um tanto inútil que a galera não gosta. Só que o grande problema é que a adaptabilidade também aumenta a agilidade. Isso é algo que eu não curto, porque isso aumenta os frames de invencibilidade do seu personagem. Eu acredito que os frames de invencibilidade deviam ser padrões entre os personagens, talvez ser modificados com armadura no máximo. Mas, né, você ter esse frame de invencibilidade num status é algo que eu não acho tão legal, e muitos também não gostam. Então, esse status que aumenta, tipo, velocidade de cura de boneco, ou os frames, né, a chance de você não tomar hit ao rolar com o personagem, são status bem polêmicos, no mínimo, né, e que os fãs acham bem ruins. E hoje eu tô vendo mais Souls Likes, por exemplo, dando uma diminuída, uma enxugada nos status, deixando o mais simples possível, o mais normal possível, que é pra você, pô, upar ali, porque você tá sempre muito contadinho, sua build, tá sempre muito contadinho, você não tem espaço pra ficar upando ou atributos que podem ser inúteis pra você, por exemplo. Então, você quer upar o máximo que aquele que vai escalar com sua arma, vida e estamina. É isso que você quer, basicamente, nos jogos. Então, a maioria dos Souls enxugaram isso, porque é como reflete a maioria dos players. Isso aqui é algo que eu, particularmente, não curto tanto, e eu não sei se a grande maioria sente dessa mesma forma, mas é o fato de você ter que voltar num NPC só pra upar o personagem, você não poder upar no seu checkpoint. Isso daí acontece nos Souls pra caramba, né, tanto no Dark Souls, no Bloodborne, por exemplo, o próprio Lies of P faz isso, só que mais na frente, o Lies of P abandona isso, onde você pode fazer direto da Bonfire ali, né, do Stargatzer, o que é muito bom. Eu sei que isso implica em coisas de lore, né, faz sentido, geralmente, a NPC que tá ali, ela tem um poder especial de canalizar e tal. Eu entendo, mas não deixa de ser uma mecânicazinha chata, né, pra você ficar voltando, né, sentar no local, teleportar até aquela hub, onde tá aquele NPC, e assim, você upar o seu personagem. Isso é algo um pouquinho chato, e às vezes eu ficava com preguiça de upar o personagem, fazendo até eu perder o item que eu tava, porque eu acumulava até demais. Na preguiça de voltar. E soma o jogo que às vezes não tem um load tão competente. Isso daí fica mais pesado ainda pro jogador. É uma mecânica que eu acho bem chatinha, mas eu entendo quando os jogos implementam no sentido de lore, né, embora ainda seja chato. Bem, eu não sei se eu consigo considerar essa mecânica como os jogadores odiarem, mas ela é uma mecânica que, no mínimo, nos Dark Souls está ficando defasada. Dark Souls, quando eu falo, são os jogos da FromSoft, que é ele, o Co-op. Pois é, o Co-op, ele segue basicamente a mesma estrutura desde o Dark Souls 1. O que muitos pedem por algumas mudanças. Como, por exemplo, não tem o porquê, quando você derrotar um boss, o seu amigo que você invocou, sumir e voltar pro mundo dele. Embora o objetivo dele seja te ajudar no boss, você pode, literalmente, a dois passos, pedir pra ele colocar o sinal novamente, e ele entrar no mundo. E aí, né, você continua o Co-op. Então, por que fazer essa burocracia? É tanto que surgiu um mod chamado Similess Co-op, que ele sincroniza algumas coisas, sincroniza até pontos de interesse, e que é possível você fazer um Co-op, e ao mesmo tempo, até a pessoa que tá ajudando, ter o mundo ali sincronizado, e desbloquear coisas no próprio mundo. É uma mecânica que eu acho que a FromSoft deveria pensar melhor, já que os jogadores fazem muito Co-op. E isso não vai mudar em nada o Co-op, só vai deixar as coisas melhores, e funcionando de uma forma mais ali, menos burocrática, vai. Então, até no Outer Ring, você, por exemplo, não poder usar o cavalo no Co-op, é algo muito estranho, né, é algo que mods já vieram fazendo, e é algo que eu acho que os jogos da FromSoft deveriam se atualizar um pouco no Co-op, mantendo essa essência aí, de invocações e tal, mas atualizando, deixando mais harmônico, o Lords of the Fallen melhora muito isso, por exemplo, já que a gente está comparando também, falando de outros Souls aqui, tendo até um crossplay, então é alguma mecânica que eu acho que já está ficando datada nos Souls, e a FromSoft já precisa dar uma atualizada aí, embora funcione ali, de certa forma, ele poderia ser bem mais superior, e funcionar bem melhor. E por último, nós temos uma das maiores críticas que a gente tem no Elder Ring, e também, por que não, no próprio Lords of the Fallen, que não sei por que, achou que seria uma boa ideia copiar uma das piores mecânicas, e uma coisa muito negativa no Elder Ring, que é o fato de transformar bosses em inimigos, basicamente no Elder Ring, e se não me falha a memória, nenhum boss de dungeon, ele é único, nenhum, nenhum, até os mais raros ali, que é tipo o Astell, tem dois no jogo, por exemplo, então, não existe boss único, se não me falha a memória, pode ter alguma exceção da exceção aí, mas eu acredito que não, tá? Então, todos os bosses que a gente encontra em dungeon, eles consequentemente viram inimigos depois, teve um que era bem raro de encontrar ele como inimigo, mas ele também existia na versão inimigo, então, todos os bosses de dungeon de Elder Ring, eles são inimigos como esse, isso é uma crítica, né? Isso aí é algo ruim, a gente poderia ter coisas mais únicas, pelo menos em algumas dungeons, não precisava ser em todas, já que é um jogo que tem muita quantidade, né? Então, seria interessante, e o Lords of the Fallen faz isso, só que é bem pior, porque o Lords of the Fallen é pequeno, né? Não é um mundo aberto igual a Elder Ring, e literalmente, às vezes, enfrenta um boss, e dois metros na frente, esse boss já virou um inimigo comum, cara, é muito feio isso, eu acho isso horrível, né? E aí, com exceção dos bosses principais, assim como na Elder Ring, com exceção dos bosses principais, todos são inimigos bosses, ou inimigos comuns depois, isso é uma mecânica que eu acho horrível, e assim, é algo que eu acho que não dá pra fugir, dependendo do tamanho do jogo, mas que deveria ser um pouco mais mitigada, aí, né? Eu espero ver isso na DLC, inclusive, de Elder Ring, que a gente vai até fazer um vídeo falando sobre isso, inclusive, coisas que eu gostaria de ver, na DLC de Elder Ring, e que melhorasse o jogo Souls, ali no geral, Elder Ring no geral, mas basicamente é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!